A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Foi confirmada para o dia 10 de junho, em Camacuã, uma audiência pública para debater a paralisação das obras de duplicação da BR-116, no trecho entre Guaíba e Cristal. A audiência será realizada pela Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa Gaúcha. O encontro ocorrerá às 10 horas da manhã, no Auditório Maria Lúcia Justo Sostrunesk, junto ao prédio da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, na Rua João de Oliveira, número 55, bairro Centro, em Camacuã, e é aberto ao público em geral. Estão sendo convidados representantes dos setores responsáveis como DENIT, câmaras e prefeituras da região, sindicatos e federações ligadas aos produtores, bem como frentes parlamentares de deputados federais e senadores. Música Música